Que vergonha! Eu posso fugir? Posso vir embora? Ah, que não! O que é que te disseram? Bom, disseram-me que... Tens um vestido igual ao meu! Isso ou será o contrário? Tens umas meias de renda igual às minhas! Ah, eu vou de sapato preto! O sapato não condiz, mas podemos trocar! Não conduz, não conduz! O que é que te disseram? Bom, disseram-me que... Calha tem sorte a semana passada na alavanca! Exatamente! E o mais estranho... A Cristina, sabes? Cristina! Ah, mas a vingança é um prato que serve frio! Tenho uma preparada para ela! Ai, vou assistir também, como é óbvio! E o que é que te disseram? Saiu arrozinho? Exatamente! E o mais estranho foi... disseram... E o Manel aceitou! E eu, a sério? Como é que eu posso preparar? Aquilo é decidir pela alavanca! E eu só digo, ok, se o Manel aceitou, eu tenho que lá estar! Eu tenho que lá estar! Com vergonha! Ai, eu estou fascinada! É tão difícil! Olha, e estás assim preparado para segurar o instrumento e tudo? Não! Já não tenho idade para isso! A sério? Muito antigo! Olha, mas vou dizer uma coisa! Sabes que eu aceiei! A sério? Corra bem! Assim foi! É muito difícil! É muito difícil! Eu fico com o respeito ainda maior por ti e por todos os artistas! Porque... Cantar! Dançar! Cantar! Quer dizer, tentar cantar! Dançar! E ainda por cima com o acordeão! Porque eu ensaio com o acordeão de brincar! Eu cheguei para aí, na segunda parte da canção, sem fogo! E tu fazes um espetáculo de duas horas! É uma questão da árvore! É uma questão da árvore! Pois é! Pois é! E sabes qual que é a canção que eu escolhi? Oi! Eu levo no pacote! Não é assim a canção! Essa é a primeira frase! Eu levo no pacote! Ah, levas? Não! Levo! Pois! O anjo para outro amor! Sempre que eu sou uma mulher ecológica, jamais os sacos de plástico... Eu também sou para outro saco de plástico! Fazem mal ao meu cara! Exatamente! Não são biodegradáveis! Exato! Queres ver os ensaios? Estou morrendo! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Siga-me daqui! Oh, mãe! Quero ir para casa! Sou o Manuel Rosinha! O que me faz nome? Manuel Rosinha! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Levar no pacote! Nesta última semana eu tenho levado muito no pacote porque ando a cantar a canção de trás para a frente há oito dias! É só levar no pacote! Mas não estou em meio a baixo! Levar no pacote não estou em meio a baixo! Exatamente! Que é diferente! O CC sabe muito esta questão de levar no pacote! O meu amor trabalha muito, precisa de comer! Eu faço sempre um lanche para ele não entre aquecer! Para levar no pacote! Isto é alguém que leva um pacote com o lanchinho para o seu amor que trabalha e precisa de comer! Meu amor, quando me dei, machuca-me o pacote! Quer saber o que? Levar no pacote é cansativo quando se tem de carregar o acordeão, Poar, sorrir, lembrar a letra e entrar na música! É muito difícil levar no pacote! Eu vou dizer uma coisa! Eu não vou mais levar no pacote! Minha mãe pergunta sempre porque não levo a lancheira Mas para manter o gosto é a melhor maneira! Vou dizer à minha mãe para não ver toda parte do programa! Mal! Levo lanche deste jeito! É mais natural! Eu levo no pacote! Isto é um plano da Cristina! E só pode ser! Eu também tenho planos para a Cristina! E ela não se vai ficar a rir! Não digo que vá levar no pacote! Mas também vai fazer coisa divertida! Eu levo no pacote! Ai, eu levo sim senhor! Eu levo no pacote para gosto do amor! É um programa de imitações! Uns imitam muito bem! Outros imitam assim assim! Outros não imitam porque é o meu caso! Mas todos vamos nos divertir! E portanto eu tenho a certeza de que me vou divertir! E a oportunidade muito de verem que eu tenho uma boníssima perna! Apesar da idade! Ah, mas é que tem mesmo! E eu acredito! Acredito! E com a meia de redes... Para acaso a meia de redes ajuda bastante! Hoje estou lá a minha mãe e não veja isto! Eu vou lhe dizer que não vale a pena ver esta gala! Depois do microfone! Eu acho que vai ser num momento inesquecível! Eu vou amar! De coração! O que vale é que amanhã é domingo! Depois vem segunda! Pode ser que na segunda-feira já as pessoas não se lembrem bem disto! Porque senão eu não vou trabalhar! Vou meter férias! Vou meter férias! Olha! Queres te ver a ti própria? Eu quero! Eu até trouxe a minha gaita para tempestar! Mas a gaita é uma ocasião! Até os primeiros vemos te ver a ti! Ok! Olhe uma ideia! O original! Vamos então! Porque ela é boa! Bem! Não fica braço! Eu levo no pacota! Ai eu levo sim senhor! Eu levo no pacota! Ai tem outro sabor! Eu levo no pacota! Ai eu levo sim senhor! Não! Estás sempre a rir! Ai espera lá! Que eu tenho que pôr aqui uma... Um espaçozinho a dizer! Exato! Já estou a costir toda! Tá bom! Eu levo no pacota! Não! Então vais me apostar um... Vou apostar, vou apostar! Mas isto... Não podia levar antes do brincar! Porque é muito menos pesado! Mas isto é levinho! Isto é levinho! Isto é levinho! Manuel prontíssimo! Não! Sim. Sério. Posso ir embora? Posso ir embora? Sim, pronto. Vou amar. Já não sou a única em Portugal a levar o pacote. Vou tentar fazer o meu melhor. Vai comer excelentemente bem. Mas eu preciso de mais tempo. Isto é um desafio muito difícil. Porque não se pode levar no pacote. E é leve. Eu preciso de um intervalo. Eu preciso de um intervalo. Pode ser? Meu amor. Trabalha muito. Precisa de comer. Eu faço sempre o anjo. Para eu não enfadir. Preparo um pacote. Ponho-te tudo um bocadinho. E na hora de levar. Eu ponho-me a carinho. Minha mãe pergunta sempre. Porque não levo a cheira Mas para manter o gosto É a melhor maneira Eu levo no pacote Ai, eu levo sim senhor Eu levo no pacote Ai, tenho um sabor Eu levo no pacote Ai, eu levo sim senhor Eu levo no pacote Vem com o seu do meu arroz Eu levo no pacote Ai, eu levo sim senhor Eu levo no pacote Ai, tenho um sabor Eu levo no pacote Ai, eu levo sim senhor, eu levo no pacote, pregosto do meu amor. Levo sandos de fiabra, ou outros de panado, levo também um bombombe que fica gostado. Meu amor quando me vê, ai, mas chuta-me o pacote, quer saber o que vai dentro, o que lhe cai na noite só. Chega-me a comida, mas eu não levo a mal, levo hoje deste jeito, é mais natural. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor, eu levo no pacote, ai, tenho outro sabor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor, eu levo no pacote, pregosto do meu amor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor, eu levo no pacote, tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai, eu levo sim senhor, eu levo no pacote, pregosto do meu amor. Eu, eu levo no pacote, pregosto do meu amor. Eu, eu levo no pacote, pregosto do meu amor. Eu, eu levo sim senhor, eu levo no pacote, pregosto do meu amor. Obrigado.